...parou a fera, e olha lá, pelo amor de Deus, mas isso não existe, segundo gol de sua senhoria, o senhor Edson Arantes do nascimento Pelé, genial, sensacional... ...e o senhor Edson Arantes do nascimento Pelé, genial, sensacional... ...e o senhor Edson Arantes do nascimento Pelé, genial, sensacional... ...o senhor Edson Arantes do nascimento Pelé, genial, sensacional...